Abel Ferreira pode estar testando o Patrick de Paula em uma nova posição, entendam o porquê aqui nesse vídeo Bem amigos do canal Parmeira com Emoção, sejam bem-vindos para mais um vídeo Para você que ainda não me conhece, meu nome é Felipe Carvalho e de volta aqui, glória a Deus Estava sem internet, assim como informei a vocês na aba Comunidade, não pude fazer o pojo que seria em live contra a Universidade Católica Não pude ter vídeo ontem, aqui tem vídeo todos os dias porque eu estava sem internet Reforço meu pedido de desculpas, mas de volta, glória a Deus Se você que é novo e ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações Rápido, simples e eu agradeço muito, me ajuda muito E é isso, vamos lá, direto ao ponto Abel Ferreira vem colocando o Veiga e escapa juntos nos times e não é na última partida e não foi na penúltima É de várias partidas que ele vem colocando isso De primeira ele testou com apenas um volante, o time criava várias oportunidades, porém deixava a desejar atrás Ele tirou isso por algumas partidas, mas retornou e com dois volantes atrás para fortalecer a marcação E manter dois meios armadores no time Está dando certo, o time está na liderança e abriu vantagem no jogo de idade das oitavas da Libertadores Porém tem um problema, e quando cansar? E quando o Gustavo Escapa de Veiga cansar? Quem vai ser o substituto? E a gente sabe, todo o processo do Lucas Lima no Palmeiras Ele já chegou a não ser relacionado para uma partida e está aí no banco nas últimas partidas e nem entrando A gente sabe de todo o processo e eu até concordo em não colocar o Guedes Lima em nenhuma partida Não tem que colocar mesmo, mas tem que ter um substituto para o Gustavo Escapa e o Rafael Veiga E o substituto pode estar sendo o Patrick de Paula O Gabriel Ferreira nas últimas partidas, 3, 4, 5 partidas, vem colocando o Patrick de Paula no lugar do Gustavo Escapa e o Rafael Veiga De primeira eu pensava em que ele estava fortalecendo o meio e deixando dois pontos rápidos saírem no contra-ataque Já que na maioria das partidas o Palmeiras estava vencendo ou então empatando Mas não, se você percebeu o Patrick de Paula vem tendo na posição ali como um meio armador mesmo no lugar do Gustavo Escapa ou do Rafael Veiga E o Gabriel Ferreira pode estar testando ele assim por não ter nenhum substituto e a gente sabe que contratação praticamente não vai ter Mas enfim, o Patrick de Paula já jogou assim na base Ele também já jogou assim até com o Abel no profissional Uma partida contra o Atlético Paranense na temporada passada em que ele fez um golaço Enfim, ele fez um golaço naquela partida, ele jogou como o segundo atacante praticamente, o meio armador O Rony estava de central hoje naquela partida, ele ficou atrás do Rony ali como meio armador, o segundo atacante mesmo E deu certo, ele jogou muito bem, ele já jogou assim na base E o Gabriel Ferreira pode estar testando ele como substituto também de Gustavo Escapa ou Rafael Veiga O Palmeiras tem várias opções como volante, Rafael, Danilo que vem jogando Daniel Barbosa, Matheus Fernandes chegou aí Entre outros jogadores, então ele pode estar testando o Patrick de Paula mais à frente E eu gosto, acho válido testar assim Até porque o Lucas Lima, eu concordo em não colocar o Lucas Lima em nenhuma partida Mesmo que quando perguntado sobre o Abel fala Todos somos um, e de fato todos somos um O Lucas Lima vai com o grupo viajar, faz partidas, fica no banco Mas entrar, acho que ele atrapalha Então não dá pra colocar Eu tô com o Abel nessa de não colocar o Lucas Lima E testar outros jogadores na posição Que o Gustavo Escapa ou Rafael Veiga está dando certo junto Então não tem porque tirar os dois agora pra ter um reserva Então dá pra testar outro jogador dele Que é o Patrick de Paula Óbvio, são características diferentes Mas o Patrick tem um chute de fora, o Patrick tem um bom passe Então pode sim dar certo, vale testar Claro, deixar claro que isso aqui é apenas uma teoria minha Que o Patrick de Paula pode estar sendo testado como meio campista armador O Abel Ferreira pode estar colocando para fortalecer o meio mesmo E pronto, sair com dois pontos rápidos Mas o que eu percebi, a leitura de jogo que eu estou tendo disso É que o Patrick de Paula está sendo testado como reserva do Gustavo Escapa e do Rafael Veiga Pois não tem outro reserva E o Lucas Lima a gente sabe de tudo o processo Como eu falei Eu quero saber a sua opinião Deixa aí embaixo nos comentários E também se você quiser me ajudar muito É só você que ainda não é inscrito Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Você vai ter conteúdo todos os dias Tem vídeo todos os dias Então eu agradeço muito Se você quiser me ajudar ainda mais É só você compartilhar com um amigo Naquele grupo que você está do futebol, do Palmeiras Se você quiser compartilhar para ninguém específico Quiser compartilhar na rede social No Instagram ou no Twitter O link das nossas páginas está aí embaixo Na descrição Se você quiser compartilhar lá Marcar ele Repostar o retweitação no Twitter Deixa esse like Obrigado a você que assistiu esse vídeo Até aqui Até a próxima E avante palestra Tchau 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 Tchau